Agora, se o Dadá Maravilha quer dar a chance para o Diogo Giacomini e acha que o Roger e os outros do Dadá estão descartando, o Fael, outro atleticano da bancada democrática, parece que já tem um favorito. Olha só o que o Fael, na partida do Atlético com o Palmeiras aqui em BH, flagrou. Isso, expliquei da nossa história, da faixa, aquela confusão toda do início, do Pierre em Curitiba. Os que escrevam me batem, eu falei, calma, pô. Não, eu só estava filmando. O Pierre, foram até os dois com o outro, um outro, sabe? Fala com o Maluf. E aí teve aquela confusão contra o Ponte Preto, o pessoal está falando que eu trouxe um azar para ser, que tudo que deu errado eu estava do seu lado, em Marrocos eu estava do seu lado. Pois eu prometi para o programa que faria um com você, que eu queria cantar um músico com você. Você sabe qual música aqui é? Deus está aqui nesse momento, sua presença é real e meu viver. Está feito aqui então. Pega, pega a sua vida e seus problemas. Você não sabe essa música. Eu só sei a parte de Deus. Ele vai ajudar você. Não é só no futebol, na vida toda, os problemas que você tiver, sempre Deus entra no meu lugar, na minha senhora, junto com ele. Depois tudo vem atrás. Um abraço aí. Espero que você volte um dia, viu? Sucesso, viu? Sou seu fã. Estou sempre com vocês no coração. Prometo que vai ser menos conturbado a sua volta. Um abraço. Eu vi o programa hoje. Gosto muito de vocês. Valeu, um abraço. Um abraço. Até lá. O Cuca. Tudo de bom. O Cuca. O Cuca é o figuraça. Esse hoje que ele falou é aquele dia do jogo do Atlético com o Palmeiras, né? A gente toda foi uma audiência qualificada, né? O Cuca. Que beleza. O Cuca ainda não renovou com o Palmeiras, né, Sérgio? Mas vai renovar. Ele vai renovar por... E o Alexandre Matos também vai renovar lá por mais dois anos. Ontem eu conversei com o Alexandre Matos. Ah, você é um prazer de conversar com o Alexandre Matos. Sérgio, não vem com esse papo curado, não. Posso falar agora? Quem falou o que, rapaz? Você está falando porque o Cuca vem para o Atlético e você não quer aceitar. Vem para o Atlético? Ah, vai vir. Você está tomando remédio de novo. Você não tomou seu remédio de novo. Ele não vem para o Atlético. E o Alexandre Matos? Ele vai renovar. Alexandre Matos vai renovar por mais dois anos com o Palmeiras. Alexandre Matos também vai voltar ao Cruzeiro um dia. Com certeza. Com certeza vai voltar.